Continuando com o nosso balanço geral, porque agora eu quero trazer uma história muito bacana e inspiradora. Do jeito que a gente gosta, né? Um grupo de amigos corredores se mobilizou e criou um projeto para ajudar pessoas cegas a praticar corrida e até mesmo maratonas, sem a ajuda dos voluntários. Isso não seria... aliás, sem a ajuda dos voluntários isso não ia acontecer, não seria possível. Hoje são mais de 60 integrantes entre para-atletas e guias que vivem com muito mais saúde, disposição e alegria de viver. Aqui não existe limitação que faça com que essas pessoas desistam. Rodrigo, por exemplo, perdeu a visão total aos dois anos de idade e há cinco anos descobriu na corrida a garra e a determinação. A corrida representa tudo isso para a gente, a força, a união, a indicação, a resiliência, a disciplina, a força de vontade, de você acreditar. A Maria Célia é outro grande exemplo de luta. Ela é a primeira mulher cega do Paraná a correr uma prova de 42 quilômetros. Para mim, corrida é superação e liberdade. Ao mesmo tempo que a gente tem a união, como o Rodrigo falou, a gente também tem a liberdade e saber que a gente pode participar de uma prova de rua como qualquer um de vocês. Que não precisam de guia, mas nós, com a ajuda do guia, a gente também chega lá. Olha, nesse momento eles estão fazendo exercícios. Eu vou conversar com a professora Sheila, vou interromper um pouquinho aqui a aula, para a gente entender como que funciona. Olha só, prof, vamos interromper um pouquinho. O que eles estão fazendo nesse momento, professora Sheila? Nesse momento nós estamos trabalhando a parte de soltura das articulações e na sequência a gente faz um exercício específico para DV e baixa visão, que seriam exercícios de motricidade. Então nós trabalhamos a parte de lateralidade, a marcha, que nós trabalhamos a marcha para trás, trabalhamos também tiro e toda a parte de postura para guiagem. Olha, o Eric está mostrando para a gente um treinamento deles, o guia vai ajudando, vai falando, vai guiando eles realmente para que eles possam fazer o exercício. Esse exercício é fundamental para que depois eles realizem a corrida com tranquilidade. Eu fico falando para ele vir à esquerda, vir à direita, é um passo, estou sempre dando o comando para ele, se tem algum obstáculo na frente, se lombar do buraco. O grupo Radar DV conta com guias voluntários e mais de 30 deficientes visuais. São seis anos de história. Os treinamentos acontecem no Colégio Polivalente de Curitiba, no bairro Boqueirão e também no Parque Bariguim. Um grupo de amigos se reuniu e resolveu criar esse grupo, porque a gente viu que tinham vários deficientes visuais que não conseguiam correr ou mesmo caminhar e estavam em casa. Então, o objetivo do nosso grupo desde o início é tirar o deficiente visual do sofá. Quando a gente completa uma prova guiando alguém, eu me sinto mais feliz do que se eu tivesse completado a prova sozinho. Eugênio, o atleta guia, ao lado dele o JM, o atleta corredor. O JM, gente, tem uma história que ele durante anos, 40 anos, né, JM? Isso mesmo. Trabalhava como motorista de ônibus, só que há oito anos ele perdeu a visão. E daí, como é que foi essa história, essa superação de perder a visão e perceber que você teria que viver com aquilo a partir de então? Um dia eu andando no centro, conheci a Silvana, que é corredora, e ela falou, olha, eu participo de um grupo de corrida. Antes de eu correr, eu estava sempre fora de forma e doente. Daí comecei a correr e gostei e nunca mais parei. Você estava me falando que você percebeu que você ia ficar no sofá engordando e disse, não, isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim, pois eu conduzi um biarticulado com 33 metros, com 200 passageiros, ficar no sofá sem poder sair dali. Isso não é vida. Legal. O Eugênio está conectado, eles estão ali conectados por um laço, dá pra dizer assim, né? Uma fita guia, fita guia, olha só. Eugênio, como é que funciona agora? Então, nós temos essa fita guia, que ela serve de apoio, então os braços ficam juntos aqui e o antebraço com o antebraço formando um único conjunto em movimento. E assim a gente consegue correr lado a lado do atleta deficiente e a gente consegue com isso conduzir o atleta. Então vamos lá, eles vão correr agora pra gente ver como é que funciona na prática. Boa corrida então, Jota. Obrigado, grava aí pra nós. Vai. Vamos lá. Gente, o Bernardo é angolano, tá aqui com o time, ele tem deficiência visual e também auditiva, mas ele fez questão de dar entrevista. Bernardo, diz aí o que você quiser contar pra nós, fala aí. Eu convivo com três tipos de deficiência. Visão, cego 100%, audição 100% e membro superior direto, que é o braço direito que eu perdi. Eu quando não faço esporte, quando eu não faço atividade física, eu não me sinto bem, meu corpo já começa a ficar meio estranho, já começo a sentir, não sei o que, enfim, enfim. Mas quando eu começo a me exercitar, eu me sinto muito legal, me sinto muito bem e eu gosto muito do esporte. Gente, vamos na rua correr, é muito gostoso correr. E olha, são por essas e outras histórias que a gente acompanha aqui no Balão Geral que cada vez mais eu acredito no nosso povo, na nossa gente, no paranaense, que tem um coração gigante, que tem boas iniciativas e que quer, que se preocupa com o próximo. Essa é a nossa gente, meu povo, esse é o paranaense, por isso que eu sou apaixonado por cada um que sempre nos dá essa moral gigantesca e audiência aqui no Balão Geral.